Eu acho que vocês devem lembrar de quando eu falei sobre o meu filho. Eu chegava do trabalho e eu ficava preocupado porque ele não emitia sons. Ele era uma criança absolutamente silenciosa. Naquela época, eu não sabia tudo o que eu sei hoje. Então, eu não tinha essas críticas do ponto de vista psicológico. Mas eu disse assim, será que essa criaturinha fofa, essa coisa lindinha que está ali no bercinho, será que ele é mudo, que ele não consegue expressar alguma coisa? E vocês lembram da definição da criança perdida? A criança perdida não quer incomodar. Então, é como que se de alguma forma aquele meu filho não queria existir. Até que um momento na vida, convívio com as duas meninas que também eram minhas filhas, e isso ele começou a se expressar e tudo mais, mas ele demorou bastante para começar a se expressar. E assim foi. E hoje, os três, o que tem mais expansividade, ele é mais expansivo, ele tem mais amigos, ele tem mais atividades, ele é mais intenso, ele trabalha mais, ele descansa mais. Então, de alguma forma, ele conseguiu superar esse momento dele. Agora, que momento é esse? Como é que foi a gravidez dele? A gravidez dele aconteceu num momento onde eu já estava bastante ausente daquele casamento. Onde a minha dedicação ao trabalho, ela tomou proporções muito grandes. E, portanto, essa insegurança de estar no mundo me levava para trabalhar em excesso. Tinha a função de trazer a falta de segurança que me acompanhava. Eu tinha que trabalhar muito para poder me sentir seguro e me sentir necessário. Tudo isso acontecia naquele momento e, de alguma forma, talvez ele tenha percebido que ele precisava ser silencioso. Eu não sei. É apenas uma leitura minha. Mas a verdade, e é isso que eu queria falar para você, nada está perdido, querida. O importante é nós conversarmos com essas pessoas, que agora provavelmente já devem estar mais grandinhas, e oferecer para elas uma nova verdade, dizendo, é, o seu pai errou. E muitas vezes nós tivemos essas oportunidades. Eu também já relatei uma vez, de uma festa que o meu filho fez, e eu pude conversar com ele, é, nós erramos. Tanto eu errei, quanto você errou. E, portanto, deu no que deu. Mas nós não somos culpados por isso. Nós apenas somos seres que estamos aprendendo a ter a possibilidade de fazer algo melhor. Portanto, nada está perdido. Deus está no comando. E nós estamos, na verdade, fazendo e cumprindo a missão que nos cabe para que nós possamos crescer como almas, como pessoas. Então, era isso que eu queria acrescentar. Era uma vivência pessoal do meu filho mais novo, que eu realmente percebi isso nele. As duas meninas, não. Elas eram expansivas, brincalhonas. E o que eu mais me lembro delas é quando eu entrava naquele quarto, chegava do trabalho, queria vê-las, ia lá para o quarto onde elas estavam. E aquele cheiro de borracha das bonecas moranguinho. Só os mais velhos, talvez, vão se lembrar disso. Mas era um cheiro de morango que infestava a casa toda. Então, essa lembrança, embora seja um cheiro chato para mim, ela passou a ser gostosa. Então, eu me lembro disso assim, eu falo com ela dizendo assim, nossa, eu estou com saudade daquele cheiro de moranguinho. Mas ele me irritava no início, é verdade. Ou seja, as coisas passam e os amores ficam e as lembranças se significam ou se ressignificam de coisas que nos afastam para se tornarem coisas que nos aproximam. Nada está perdido. Faça a sua parte e ofereça a sua melhor verdade para que o efeito mertiolate comece a acontecer.